Oi meninas, tudo bem com vocês? Gente linda, começando mais um vídeo aqui no canal. E como prometido, gente, eu vim trazer pra vocês, mostrar pra vocês como eu montei o enxoval do Anthony, como eu montei o quartinho do Anthony, apenas tudo pela Shopee. Algumas coisinhas eu comprei aqui na cidade, mas a maior parte de tudo foi pela Shopee. Gente, se vocês ouviram com barulhinho, é porque o Anthony tá aqui do meu lado, tá? E também, gente, tá tendo festa na casa da frente, então assim, tá um barulhinho se tiver aí de fundo, vocês me desculpam. Só que, gente, eu queria fazer um vídeo com tudo montadinho, tudo colocado, até porque chama mais atenção, mas deixa bastante like aí, compartilha com as gravidinhas e tenham paciência comigo, gente. Eu sei que tem gente que gosta de vídeo de casinha, de comida, de cabelo, de beleza, de maquiagem. Em breve, gente, eu volto, é porque eu ainda tô em fase de adaptação, então é mais fácil eu gravar sobre a minha realidade do momento. Mas continua aqui comigo, que em breve a gente vai adaptar tudo junto no canal, né? Então, gente, como eu vou tá gravando as coisas pra vocês? Eu vou gravar de acordo se tá montado mesmo. Óbvio que roupinhas, enxovais, assim, em questão de paninho de boca, eu vou tá separando tudinho, mostrando pra vocês. Mas, assim, o que foi em geral no quarto pra decoração, que vocês já viram um tour aqui e tudo. Mas eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo, gente, as coisinhas. Não tô recebendo patrocínio de nada, é pra vocês, ajudar vocês mesmo, porque eu sei que quando eu fui montar, eu fiquei bastante perdida, gente. Então, assim, até que o quartinho do neném é montado entre ursinho e nuvenzinha, porque eu ficava muito perdida em achar as coisas e não consegui fazer só de nuvem ou só de ursinho. Mas ficou tudo muito fofinho e combinou. E se vocês quiserem comprar, vai tá linkado aqui embaixo pras mamães aí de primeira viagem, que eu sei que a gente fica perdido. Ou até mamãe de segunda viagem, mas às vezes as coisas mudam tanto que ficam tudo muito diferente. Então, aqui pela porta. Eu comprei esse porta maternidade, que na verdade, como eu tive o neném no SUS, todas as mães ficam em um quarto só. Então, eu comprei, gente, pra ficar no quarto aqui do Antony mesmo. Eu não lembro bem o preço, mas, assim, dos mais bonitinhos, assim, óbvio que tinha muitos mais decorados, mas era muito mais caro. Se eu não me engano, gente, eu paguei quarenta e pouco nesse daqui. Seguindo, gente, tem a cortina do Antony, que agora tá amarrada por causa das goteiras. Mas a cortina, gente, acho que foi sessenta e poucos reais. Ela é bem... deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ela tá amassada, gente, porque, como vocês sabem, o Antony adiantou e não deu tempo de eu passar. Tá? Mas, assim, gente, ela é bem compridinha, ó. E, gente, meu xodazinho. Continuando no quartinho do Antony, gente. Vai tá, gente, do jeito que o quartinho dele tá, tá? Tem roupinha suja aqui e tal. Aqui, gente, essa banheira eu também comprei pela Shopee. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu não indico. Eu não uso, gente. Ela fica aqui em cima desse adaptador, mas ele é bambu, ó. E eu não uso, eu levo a banheira pra cima da cama. Então, foi assim, é uma compra que eu não indico, tá? E aí, gente, os adesivos do quarto, gente. Esses adesivos da faixinha que passa, eu comprei juntamente. Foi duas compras separadas, porém, eu comprei na mesma compra. Acho que vocês entenderam. Tipo, eram dois anúncios, mas eu comprei na mesma compra que era do mesmo vendedor. Que aí eu comprei os outros adesivos de ursinho, gente. Se eu não me engano, até sobrou um metro da faixa que passa. Se eu não me engano, eu comprei nove metros, gente. No início, eu comprei por dez reais o metro. Aí, faltou. Mesmo assim, eu não preenchi tudo o quarto, porque a cortina tampa. E aí, depois, já tava três e noventa. E os nomes e tal, foi cinquenta e alguma coisa, gente. Também comprei, gente, o kit berço do Anthony. Aqui na cidade, era muito mais caro. Muito mesmo, gente. Só que ele ficou um pouquinho pequeno. Porque eu acredito que o meu berço seja um pouquinho maior. O berço do Anthony. Aqui tá faltando, gente, uma nuvenzinha branquinha que fica bem ali. É porque tá debaixo da cabeça do Anthony como travesseiro. Mas é uma nuvem desse jeitinho aqui, ó. Quem não viu, vai lá assistir o tour pelo quarto que você vai ver. Tem uma nuvenzinha, juntamente com a estrelinha e a luninha. E aí, gente, eu comprei o kit berço. Mas lembrando, gente, que o kit berço é sem esse ninho e sem esse travesseirinho. É uma compra separada, tá, gente? E aí, foi cento e pouquinho, cento e vinte e nove, alguma coisa assim, gente, que eu paguei. Óbvio que ele é bem mais frágil. Mas, assim, protetor de berço, gente, na verdade, é só pra ficar mais bonitinho mesmo, né? Vocês sabem disso. Também comprei, gente, esse tapetinho. Então, por isso que eu falo, as coisas ficam meio que entram em nuvenzinhas. E ursinho. O tapetinho também tem uma coroa, mas é mais pra príncipe, né? Mas tá bonitinho, gente. Também comprei esse tapetinho que também foi na Shopee, gente. Passando pro lado, temos o kit farmacinha do Anthony, que também foi na Shopee. Se eu não me engano, também ficou cento e pouquinho, gente. Só que ele veio todo desmontado. A gente teve que montar em casa. Tá faltando até uma fotinha ali. Então, gente, vem o porta-fralda, vem o abajurzinho, que eu achei que eu não ia utilizar. E super me ajuda. Porque de noite eu coloco o neném aqui pra dormir e não acendo a luz, porque ele se irrita com a luz. Então, eu deixo só o abajurzinho ligado ou eu desligo mesmo e quando eu venho no quarto, eu acendo. E, ah, gente, não. Ele não dorme aqui. Porque o berço não coube dentro do nosso quarto. Depois eu até queria levar, mas não coube. Então, ele tá dormindo no carrinho por enquanto. Aqui, gente, também tem a farmacinha, né? Que fica a remedinha, o algodão, as coisinhas dele. Tem o porta-foto que precisa colocar na foto. E tem essa cestinha, gente, que tá as coisinhas dele, né? Sorofisiológico, champuzinho, hidratante, vitamina, perfuminho. Tem até uma maizena aqui, porque o neném tá assado. E tem uns potinhos, gente, com algodão, cotonete e tal, que veio junto. E agora, gente, eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei separado pra vocês. Deixa eu só mostrar uma coisinha. Gente, eu também comprei esse kit, uma madeira simplesinho. Que eu super arrependi. Tipo, na questão, assim, se for pra gente tá sem condições, precisa de uma mamadeira pro neném comprar essa aqui. No caso, o neném mama no peito, né? Comprei uma dessa. Agora, eu paguei, gente, R$75,00 no kit. Porque o neném já tinha essas outras duas mamadeiras. Que são uma da Tapuera e uma da Loli, que já são melhores. E no caso, gente, eu me arrependi dessas mamadeiras. E fiquei doida por um Avent. E fui e comprei um Avent. Mas nem chegou ainda. Mas, assim, gente, eu me arrependo super e não indico. Eu queria uma chuquinha. Podia ter ido no mercado e comprado uma chuquinha. E agora eu fico doida pra comprar aquela outra chuquinha pra ele. Que tem, tipo, um bico, assim, de corinho, sabe? Tipo, marronzinho. Mas, gente, é só por querer comprar mesmo, eu acredito. Mas pode ser que eu acabo comprando. Desperdiçando dinheiro que nem tem. E veio os lavadorzinhos, gente. Mas não indico. Vou deixar o link aqui, porque vai que alguém se interessa. E tal. Mas eu não indico, gente. Pelo fato de eu ter... Que eu queria outra mamadeira depois. E pela quantidade de mamadeira, gente. Achei muito bonito. Várias mamadeiras. E quis. Olha que coisa boba. Mas, gente, eu acho que o bico é muito durinho. Não sei. O neném não gosta, gente. De jeito nenhum. Eu tentei tirar o leite do meu peito e dar pra ele. Não sei se é porque ele pegou peito. Ele também não pegou chupeta, né? Mas ele não gosta. Gente, agora eu vou mostrar aqui na primeira gaveta o que eu comprei na choupi pra vocês. Essa chupeta, gente. Com a de Anthony. Comprei na choupi. Porém, é muito grande pra ele, gente. Eu acho que pra um RN é muito grande. Por isso que ela tá aqui. Quando ele for usar maiorzinho. Se ele pegar a chupeta, eu lavo de novo. Esse cestinho, gente, eu também comprei na choupi. Ó. Minharam seis. Esses patinhos aqui também foram comprados na choupi. E as lembrancinhas, gente, do nascimento do Anthony. Ó. Também foi comprado na choupi. Literalmente tudo foi comprado na choupi. Gente. O que mais que eu tenho pra mostrar pra vocês? Que dá pra me mostrar aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Esses aparelhinhos que eu paguei quarenta e poucos reais na choupi. Esse aqui não. Esse aqui também não. Esse aqui é da choupi, mas é de um outro kit. Eu quero mostrar esse kit aqui pra vocês. Ah, gente. Um negocinho desse veio junto com as mamadeiras, tá? Até que tem um outro aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Que veio num outro kit. Agora eu quero ver se eu consegui abrir isso aqui. Esse porto eu não comprei na choupi, tá, gente? Eu comprei na Amazon. Esse outro aqui, ó. De prendedor de chupeta eu também comprei na choupi, tá? Junto com kit de fralda e pentinhos. Que é esse outro aqui. Nesse kit, gente, de higiene, veio o aspirador nasal. Mas, na verdade, a gente faz a lavagem nasal com a seringa mesmo. Porque quem faz é o meu marido. Porque eu não tenho coragem de fazer, gente. Infelizmente. Sou esse tipo de mãe. Vem um pentinho, eu super indico, tá? Uma escovinha. Esse aqui eu acho que é um pegador. Pra você tá pegando algodão e tal, ó. Vou mostrar as coisas tortas na câmera. Eu preciso cortar a unha do neném. Mas eu tenho que pedir ajuda pra minha mãe. Que ainda não tive coragem. Não tem coragem pra nada, gente. Sou muito medrosa. Uma tesourinha. Vem uma escovinha, gente. Pra tá limpando a linguinha. Denquinha. Acho isso muito importante. Eu tô pegando aqui, gente. Mas já foi. E quando o neném for usar, eu vou higienizar de novo. Então é isso, gente. Que veio aqui. Gente, eu também comprei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. É parzinho de meio desse tipo. Tipo sapatilhinha, sabe? Mas ainda é muito grande pro neném. Falava que era RN, gente. Mas é muito grande. Ele vai usar bem pra frente. Porque ele ainda usa essas bem pequenininhas, gente. E o neném tem bem pouca meia mesmo. E eu também comprei pela Shopee. E aí tem as outras, ó. Que são em outros detalhes. Agora, gente. Vamos pras outras coisinhas. Esse kit de fralda bordado. O nome do Anthony. A coisa mais linda que eu sou apaixonada. Também comprei pela Shopee. A vendedora passou o WhatsApp dela. Super gente boa, gente. Paguei 140 e alguma coisa. Eu acredito no jogo. Tem mais uma fraldinha de boca dessa. É uma fralda de ombro. E três fraldas de boca. Mas uma tá suja, gente. Super sou apaixonada, gente. Nesse kitzinho pra ele sair e tal. As outras deles são tudo mais simplesinho, gente. E também comprei, gente. Essa manta. Que eu queria uma manta mais bonitinha. Ela realmente é mais bonitinha. É no piquê, assim. Só que ela não é uma manta muito macia, gente. Mas também acho que eu paguei 40 e poucos reais. Ele não tem nenhuma manta, assim, gente. Muito bonita. Igual antigamente. Que era bem almofadinha. Mas nem se encontra. E quando encontra é muito caro. Os saquinhos maternidade. Que muita gente acaba preferindo levar no saquinho de plástico. Mas eu, gente. Trabalhei até os nove meses. Porque eu queria essas coisinhas, gente. E a minha gravidez inteira trabalhei só pra comprar as coisinhas dele. Por mais que foi o mais simples possível. Mas o mais simples pra gente que é pobre sai caro. E aí, gente. Foi cinco saquinhos. Um saí da maternidade. Um primeira troca. Segunda troca. Terceira troca. Quarta troca. Ele usou três trocas. Mas eu uso até hoje, gente. Tem gente que fala que não vai usar. Mas como eu comprei. Às vezes não é necessário. Você só coloca na bolsinha. Mas como eu comprei e quero usar. Então, assim. Quando eu vou sair, um saquinho eu separo as roupinhas. Outro saquinho eu separo as fraldinhas. Com lenço umedecido. O champuzinho que eu sempre carrego. Champuzinho não. Sabonete líquido. Um saquinho. E coloco dentro da bolsinha. Que aí fica mais organizadinho. Mas não é uma coisa que é super necessária. Você pode levar assim num saquinho de plástico. Mas eu quis. Outro kit, gente. Se eu não me engano, foi 75 ou 95 reais. Não tenho certeza. Quer ver, gente. Essa toalha de banho. Que ela é uma fralda, assim. Aqui a pomada do neném que manchou, gente. E atrás, ela tem essa imagem bem bonitinha. Com toquinha e tal. Eu acho que compensou. Porque, pelo que eu fiquei sabendo, uma toalha dessa é em torno de 45 reais só uma. Depois eu pedi outras mais simples. No fim, não veio. A shopping me devolveu dinheiro. E eu comprei outras mais simples na cidade. Também, gente. Veio esses coelhos, ó. Veio três coelhos. Dizem que eles são pequenininhos. Mas eles são super macios, gente. E se você não tiver com trocador, tal, num lugar super bom pra trocar, também você pode enrolar o neném, cobrir ele. Algo assim. O meu neném é bastante calorento. Então, eu cobro, ele já tira. Então, eu acabo cobrindo só as perninhas, o pezinho ali e tal. Veio seis fraldinhas assim, gente. Três coloridinhas e duas branquinhas. Três branquinhas. Elas são bem fininhas, ó, gente. Mas, gente, isso aqui usa. Isso aqui super me ajuda. Porque eu coloco debaixo, tipo assim, entre a boquinha e o meu seio pra tá amamentando ele. Porque meu peito acaba vazando muito leite e ele não dá conta, gente. Então, assim, eu sujo muito fraldinha. Elas me salvam muito no dia a dia. Outra coisa, gente. Veio também aquele aparelhinho de segurar a chupeta que eu mostrei pra vocês. Que veio com esse pentinha, essa escovinha e com porta-sabonete, gente. E também veio, gente, essas fraldinhas que minha mãe pediu pra uma colega passar barra, gente. Elas são bem fininhas. E o pessoal falava bastante mal. Mas, assim, gente, dá pra usar. Tô usando normal. Elas só são fininhas e eu uso elas muito mais no meu seio. Porque, tipo, não dá, gente, pra ficar colocando o absorvente seio. Só coloco pra sair, porque senão você vai gastar muito mesmo. E aí, eu coloco uma fraldinha quando eu tô em casa, gente. Também comprei, gente, essa naninha. Mas eu paguei, gente, 50 e poucos reais. E na cidade tinha mais barato. Porque ela é com um prendedor, gente, de chupeta. Mas, assim, se você gostou muito e tal, leva. Por dentro, gente, ela é bem fofinha, bem bonitinha. Vamos lá, gente. Sim, eu comprei esse tanto de bolsa. Mas, aprenda. Não adianta você falar pra uma mãe, que é o primeiro filho. Ela vai falar, é meu primeiro filho. E ela vai bater a perna e ela vai comprar. Eu era do tipo de mãe, gente, que não importava se faltasse algo pra mim. Mas eu ia comprar. Então, assim, é óbvio. Dentro dos limites, né, gente? Então, assim, eu acho que não é necessário esse tanto de bolsa. Duas bolsinhas, tá bom. Uma maiorzinha, uma menorzinha. Aqui, gente, vem esse porto de maladeira. Que, no caso, eu não sei se eu vou usar. Mas eu vou guardar de lembrança sempre, né? Óbvio. Aqui tá o trocadorzinho do neném. Que isso aqui super ajuda. Porque, no caso, eu não tenho trocador, né, gente? Então, toda hora eu tenho que pôr isso aqui na cama. Também veio, gente, essa outra bolsinha. Que eu não vi muita utilidade nela. Mas que vai ficar aqui, gente. Uma hora, assim, eu sei que eu vou usar. Até pra diversificar um pouquinho, né? Mas, assim, eu acho que eu exagerei, realmente. Mas não compensava comprar separado também, né, gente? Mas, na verdade, gente, serve sim. Eu tô guardando todos os documentinhos do neném. Receitinhas de medicação. Tudo aqui dentro. Desfaço o que eu falei. Essa aqui, gente, eu carrego mais quando eu tenho que ir no médico e tal. E eu vou carregar alguma coisa minha junto. Essa aqui, quando eu vou ali bem pertinho. Que eu quero carregar a minha bolsinha e a bolsinha do neném, gente. Então, assim, serviu sim. Mas, se você não tiver condições e quiser ter só duas, tá ótimo. E veio junto, gente, essa saída maternidade. Que tem essa mantinha bem pequenininha. Que eu acabei comprando dois kitzinhos igual. E, gente, o neném usa mais pra sair essa roupinha. E tem as luvinhas e a toquinha que ele super usou, gente. Que no começo usa muito toquinha e luvinha, né? Então, assim, é importante usar. E, gente, foi duzentos e setenta reais, se eu não me engano, esse kit. Gente, já adiantando. O neném tem muita pouca roupinha. Essas são as roupinhas que ele tem, que eu comprei, gente. Pra começar, pros próximos meses eu vou precisar ter que comprar. Ele ganhou as outras roupinhas, sim. Mas, vocês já viram no tour, né? Só pra usar um pouquinho mais pra frente. Não são muitas. A maioria das roupinhas que ele tem, gente, que não são muitas. São poucas. São já usadas, né? Mas super ajuda e tal. Eu lavo as roupinhas dele quase todo dia. Pra poder não faltar. E aí, gente, porque não é fácil montar tudo e tal. Mas, graças a Deus, eu tô muito feliz com o meu príncipe. E aí, gente, não é fácil montar com salário mínimo. Tudo e tal. Eu quis fazer tudo muito bem feitinho. Mas, sempre optei pelo mais simples e tal, gente. Mas, graças a Deus, tive ajudas pra começar em questão de fralda e tal, né? Pra frente, está nas mãos de Deus. Gente, eu comprei esse kitzinho aqui, gente. Que veio com a mantinha. Que é bem parecido com o outro. Se eu não me engano, foi setenta e pouco, alguma coisa. Gente, eu não sei como é na cidade. Dizem que as coisas são muito caras. Mas, eu não tinha tempo, gente, pra ir na rua. Só trabalhando, trabalhando. Então, eu comprava pela internet. Os bonezinhas, ruvinha, gente. Eu não indico muito. Porque eles saem. Eles não seguravam. Então, a gente quase não tá usando. Mas, vamos ver. Eu acredito que ele ficar amarzinho. Vai tá pra usar. Comprei, gente. O kit com esse macacãozinho. Com esse macacãozinho. Aquele e aquele. Quatro macacãozinhos. Foi cento e pouquinho. E tem um kit também, gente. Desse daqui. Dessas roupinhas. Que eu vou deixar aqui a fotinha pra vocês. Que são cinco conjuntinhos desses. São dois azulzinhos. Dois branquinhos. E um amarelinho. Que também eu acho que foi cento e pouquinho, gente. E também comprei esse macacãozinho. Que é o macacãozinho mais caro, assim. Que foi cento e pouquinho, gente. Então, gente. Essas foram as coisinhas. Que eu montei pro enxovar o do neném. E aí, meninas. Eu comprei também a almofada alimentação. E o ninho. Que vieram juntos. E veio junto com aquele travesseirinho também. De rodinha. Mas eu coloco ele assim, ó. Como vocês estão vendo. Peitinho pra cima. Como a pediátora pediu. E o rostinho pro lado, gente. E está aqui o meu baby. Gente. Tirei aqui o... O musqueteiro pra mostrar pra vocês. Gente. Também paguei cento e pouquinho. Nesse mobílio, ó. Ele toca a musiquinha. Você liga ele aqui. E dá corda, né? Mas tem mais barato, gente. De sessenta e poucos reais. Só que de plástico. Mas está aí, ó. Eu espero, gente. Que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto, gente. De mostrar bastante a realidade pra vocês. Porque a gente costuma ver aqui na internet. Tudo do muito. Óbvio que eu também tinha vontade de montar. Eita, eita. Tem alguém reclamando. De tudo, assim. Mas tem coisas também que não são necessárias, gente. Acho que eu vou ter que parar. E... Mas assim, óbvio. Se você tiver oportunidade. Faça aquilo que você tem vontade, gente. Mas assim. Graças a Deus. Tá dando pra manter o neném e tal. É... As coisas estão bem gostosinhas. Organizadinhas e tal. E, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado muita gente com algumas indicações e tal. De alguma coisa que você gostou. Vou deixar os links aqui embaixo. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.